Então, e eu vou te falar que mesmo se tivessem esses dados, eles seriam totalmente imprecisos pelo fato, e eu volto de novo no que você falou, imprecisos pelo fato de que, vamos falar só da natureza do homem, o homem em si, por não ser o cara que fala e que externa seus problemas, ele dificilmente, mesmo sofrendo um problema desse, ele expô, ele não falaria. Porque a própria sociedade já tem aquilo impregnado, homem não chora, homem que fica reclamando é homem frouxo, homem misento, homem que apanha de mulher é homem fraco, homem que submete a conversinha não é um homem forte de fato. Então, como isso já vem impregnado na própria sociedade, como isso já vem sendo reverberado há muito tempo, o homem sofre esse tipo de violência, ele não fala. Quantos e quantos atendimentos que eu faço, em que eu vejo o homem chorando de forma copiosa na minha frente, porque ele tá sendo agredido dentro de casa, ele não pode falar nada, porque quando a polícia chega na casa dele, pergunta pra ela se ela foi agredida, porque se ela virar e falar assim, ele encostou em mim, nem vão escutar ele, sendo que ela deu um chute na boca do estômago dele, ela deu tapa, ela cuspiu na cara dele, se ele encosta o dedo nela, ele vai preso. Sim. Entende? Então eu já vi homem chorando de forma copiosa, porque tava se sujeitando a situações drásticas por conta do filho que tava dentro de casa, porque a mulher disse, se você fizer isso e você não fizer o que eu quero, você não vai ver mais essa criança, e ela consegue hoje em dia, de forma legal, afastar a criança do filho, o pai do filho. Ela pode alegar uma falsa alegação de estupro, de abuso sexual contra a criança, quantos e quantos casos em que a mulher levanta a suspeita de um abuso sexual no procedimento, tão somente pro juiz suspender a convivência e fica assim uns dois anos, porque aí começa, estuda o psicossocial, vai pra fazer exame de corpo de delito na criança, vai pra psicólogo, vai pra aquilo, vai pra aquilo, isso demora no procedimento, demora, demora meses e meses, pra chegar no final, concluir que não tem nenhum abuso, mas ela conseguiu o que ela queria. E ele não consegue denunciar essa mulher pela falsa alegação, sabe por quê? Porque ela levantou a suspeita no processo, ela não acusou ele. Ela não foi na delegacia e falou assim, não, ele abusou do nosso filho. Não, ela levantou a suspeita no processo. E aí, como ela somente levantou uma suspeita, o judiciário tem que precaver pra ver se aquilo realmente tá acontecendo. Eu até entendo o que isso é, né? Já passou dois anos e ela realmente conseguiu afastar. E como que esse homem recupera dois anos sem conviver com o filho, que tava ali com dois, três anos, que tá na fase de realmente criar o vínculo afetivo, porque isso é biológico também, né? Que a criança até ali seus seis, sete anos tá criando esse vínculo afetivo. Ele afastou, ela afasta a criança. Pra você conseguir recuperar, isso é muito difícil, o tempo não volta. Entende? Então, aí ele fica se submetendo a situações drásticas, porque ela utiliza o menor como moeda de troca, utiliza a casa, entendeu? Ah, não, se eu alegar uma violência psicológica, que seja, que é algo subjetivo, que não precisa de prova alguma, não precisa de nada. Ela vai na delegacia e vai falar assim, não, eu tô me sentindo menosprezada, subjugada, ameaçada, transtornada pra esse homem, eu quero medida protetiva contra ele. Esse homem tem que sair da casa, não é dada a oportunidade de levar nem a cueca da casa dele, não tira nada de casa. Se ela põe uma medida protetiva, ele nem volta pra casa? Não, nem volta pra casa por no mínimo seis meses, não pode cobrar um aluguel dela sequer, e a criança com ela, ele tem que continuar sustentando, entendeu? Então, aí você fica imaginando, poxa, tá de pé e mãos atados, entendeu? E eu falo assim, pra mim não faz sentido algum. Isso aí é quem entra que ganha primeiro, assim, tem muito disso também, né? Nem quem entra que ganha, o homem não tem direito a medida protetiva. A Maria da Penha se defende. Se ela for na frente, se ela for, ela já consegue colocar a medida protetiva. Se ela for na frente ou atrás, ele pode estar entrando em qualquer momento. A qualquer momento, né? Se ele estiver com outro processo contra ela, se ela for na delegacia e falar assim, eu quero medida protetiva hoje, pronto. Mesmo ele entrando com o pedido de divórcio primeiro, ó, vou entrar com o pedido de divórcio, vou estipular a pensão, só piora. Só piora, porque se ela entra com o divórcio, ele entra com o divórcio, e ela fala assim, eu não vou te dar a guarda compartilhada. Ela solicita a medida protetiva, o próprio código civil já prevê a impossibilidade de guarda compartilhada apenas com a suspeita, nem a confirmação, a suspeita de violência doméstica. Com a medida protetiva, já fica configurada, não tem mais guarda compartilhada, e a guarda fica com a mãe, porque também eles entendem que, na verdade não entendem, né? O judiciário é maternalista, né? Entendem que o filho é da mãe, né? Pô, de todo jeito, se ela pedir a medida protetiva, então vai dar merda, de todo jeito. E é por isso que eu sempre estou orientando o meu perfil. Tenham câmeras em casa, gravadores de voz dentro do carro, andam com gravador pra tudo quanto é lado, porque a única coisa que faz cair a supremacia da palavra da vítima, que é o que impera na Maria da Penha, é uma prova concreta da sua idoneidade. A sua palavra não vale nada, você tem que mostrar que você realmente é inocente, prova que você é inocente. Caso contrário, esquece. Ali a gente tem uma inversão do ônus da prova. Completa, completa. Só de ela falar, ela já é vista como vulnerável por pisar na delegacia. Se você não conseguir provar a sua inocência, você é culpado. É, você não faz nada, você é culpado. Você não tem nem direito de defesa, nem direito de defesa. Tem procedimento, tem algumas medidas protetivas que nem geram procedimento, ou seja, você não vai poder nem se defender dela. Só vai existir. E aí tem homens que perdem emprego, porque se você for concursado, você não pode ter uma medida protetiva nas suas costas, porque você vai perder seu emprego. Tem homens que entram em depressão de fato, porque perdem tudo. Eu perdi minha casa, eu perdi meu emprego, eu perdi o contato com meu filho, eu não tenho acesso a mais nada. Minha renda caiu lá embaixo, eu ainda tenho que pagar uma pensão, estou sendo executado judicialmente, tenho mandado de prisão que vai sair. Onde entra o contraditório numa situação dessa? Boa pergunta. Não existe. Se o homem não tiver provas concretas, não, não vai existir contraditório para ele. Aí só vai ser condenado. Mano, é assim... É absurdo. Você entende que realmente... O judiciário está muito falho, até porque é o princípio da igualdade, não existe mais. Exatamente, é o que eu percebi, eu estou bem falando. Mas a gente está falando da exceção aqui, né? Não, eu até vou te falar. Não é a regra isso daí. O quê? A gente está falando da exceção. Não é a maioria dos casos que é assim. Tem muitos casos assim, muitos casos assim. É que eu até fico brincando, né? É porque parece que a gente está descredibilizando, sabe? Parece que a gente está descredibilizando uma medida protetiva aqui. A gente sabe que tem casos que é necessário. Não é isso. Jamais. Parece que a gente está descredibilizando a Maria da Penha, porque a gente sabe que tem casos que é necessário também. Eu sei que a galera que vai ouvir e vai falar, pô, feminista pra caralho esse bergudão, mãe. Não é que eu estou descredibilizando a medida em si. Eu estou descredibilizando a forma como ela é aplicada. Sim. Porque não há nenhum tipo de, como que eu posso dizer, vistoria que seja, não é exigido hoje em dia. Os homens que pedem delito, pelo caso, é uma agressão física. A mulher não precisa submeter... Deixa eu ver se tem hematoma. Eu não quero mostrar nada. Pronto. É somente a palavra dela. Ela pode negar a questão do estupro e ela fala assim, não, mas eu não vou me submeter ao exame nenhum. Eu não quero que me vejam. Pra não me revitimizar. Gente, do outro lado é um ser humano. Do outro lado, a gente também vai falar de um ser humano que vai ser condenado, que vai ser linchado na rua, dependendo do que ele for acusado. Ele vai ser agredido, entendeu? Ele pode perder a vida dele. Sim. Então, esse é um absurdo pra mim. Isso pra mim é você dar direitos, então, somente é uma parte e você desumaniza o outro. Está objetificando o outro. Isso aqui é um fato real sobre isso. Aconteceu na nossa cidade, que é uma cidade do interior. Um cara era Uber. Casado há um ano e uma filha de três meses. Um casamento de um ano, ele ainda não tem toda a validade, assim, isso ainda é um período de experiência. E ele tinha uma filha de três meses, que é um manjinho ainda, uma criancinha totalmente vulnerável. Ele é um Uber. A passageira dele brigou com o namorado, queria chamar a atenção do namorado e acusou o motorista de estupro. Eu já vi casos de adolescentes que não podiam ter relações sexuais para a mãe não agribar, bater, pôr de castigo, algum do outro tipo. Alegaram que foram vítimas do Uber que levaram ela pra casa. Ela estava com o namoradinho dela, não acho, enfim. Como é que é? A adolescente falou com a mãe que ela foi agredida. E tem até esse vídeo, inclusive, no meu Instagram, dela pedindo desculpa pra esposa e pro cara, porque descobriram que era mentira. E ela falou que ela foi abusada, então somente porque ela não queria que a mãe descobrisse que ela tinha perdido a virgindade com o namorado. Com o namorado. Que absurdo. E aí que tá, é muito frágil, entendeu? Que absurdo. Não era assim, ah, você tá descredibilizando a Maria da Penha? Não, poxa, mas então cria um João da Penha. Ou cria, na verdade, ou então cria formas de você melhor averiguar a ver a cidade disso aqui. Eu acho que tem um contrapeso nisso. Por exemplo, essa menina que você contou o relato e a da nossa cidade também. Esse cara chegou a ser preso. Ficou preso lá uns dois ou três meses. Acabou a vida de um cara. Com a mulher dele que não sabe se o marido dela é um maluco mesmo ou não. Se ele é um criminoso ou não. Uma mulher com uma criança de três meses, totalmente frágil ainda, a esposa dele. Acabou com a família. Essa família acabou. Acabou com o psicológico. Esse cara, como esse cara se relaciona de novo? Entendeu? E aí eu te falo assim, o que aconteceu com a menina? Porque esse é o grande problema. Porque quando você não dá responsabilidade pra essa pessoa, já que ela tem um direito, ela tem esse direito. E cadê o dever dela? Porque se ela fazer uma mentira dessa, ela acabou com a vida. Não foi de uma pessoa. Não foi de uma. A gente tinha que ir presa e ficar no mínimo uns oito anos presa. Ela tem que responder pelo mesmo crime. O que é o mínimo? O que é o mínimo? No mínimo. Pesado e pesado. Efeito reverso. Se ela... Gente, olha... Mas aí eu não ia tirar o incentivo. Você não acha que ia tirar o incentivo da pessoa não denunciar se ela sofresse um abuso? Mas por que que tinha um incentivo? Eu sofri um abuso. Não, peraí. Eu fui abusada. Eu quero que você faça todos os exames necessários de mim pra você provar isso aqui. Você vai tirar tudo que for necessário porque eu quero que seja feita justiça. Porque eu fui abusada. Agora, vem pra cima de mim e fala assim, não vou me submeter a nada porque eu não quero me revitimizar. Peraí, poxa. É isso é um problema. Você foi abusada. Já ocorreu o abuso e agora vamos buscar por justiça. Mas só que do outro lado, o que está sendo acusado também é um ser humano. E por conta dele ser também um ser humano, tem que ser resguardado a ele as provas, o direito de defesa. Tem que ser resguardado o mínimo, tá bom? Porque é um ser humano. É um ser humano. Então, você vai se submeter a isso porque infelizmente a tragédia ocorreu e se ocorreu de fato, o seu corpo vai mostrar isso pra gente realmente continuar com isso aqui. Entende? Porque estão tirando a humanidade do outro que está sendo acusado. Eu concordo. Entendeu? Eu não sei. E isso pra mim é um absurdo. E quem faz falsas delegações deveria ter uma pena em dobro pra mim. Sabe por quê? Porque além, além de prejudicar a vida de uma pessoa que ela está acusando falsamente, ela ainda invalida a dor daqueles que realmente sofrem. Então, ela deveria ter uma pena em dobro. Pra mim, se ela está acusando o outro de estupro, o que seja, então ela tinha que pegar. Ela é 20 anos de prisão. 20 anos. Pela sua mentira. Pela sua falta de caráter. Pra você ser um ser desprezível que é capaz de acabar com a vida do outro, tão somente pelo seu egoísmo. Então, é 20 anos de prisão pra você. Entende? Eu sou dessas, eu sou a favor disso.